Oi pessoal tudo bom? Aqui é Daniel do canal Bacana Curioso Gente, hoje eu trouxe vários carros para vocês, muito bonitos, tá certo? Depois desse vai ter outro, depois vai ter outro, vai ter, vai ter outro Outro é um mais bonito que os outros Por favor, assista até o final para que você possa ver que os carros de hoje estão ótimos Temos aqui esse lindo polo, 2006, completo, 1.6 O nosso amigo Hélio está pedindo nele aqui, 22.500 reais 22.500 reais, o valor que o nosso amigo Hélio está pedindo aqui nesse polo Vocês gostam muito de ver esses polos, então eu trouxe esse aqui que você possa ver Vamos dar uma olhadinha aqui de lado dele Olha, tá aí gente, olha Polo bonitinho Olha, tá aí pessoal Aqui é um pino de reboque Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro dele Olha, banco de couro Olha, banquinho de couro, tá? Hoje ele tá por dentro do carro ali, ó Falta só um som aqui nesse carro, né pessoal? 156.979 quilômetros rodados É a quilometragem aqui desse polo Se gostou, liga pro nosso amigo, o Hélio e faça um negócio com ele diretamente, tá? Vamos ali fazer mais ou menos mais de um carro e já voltaremos Olha gente, tá dando aqui uma voltinha Encontramos aqui esse lindo Fiesta Esse Fiesta é um 2005, ele é completo 1.0 E o proprietário tá pedindo nele aqui 16.500 reais Isso mesmo 16.500 reais É o valor que nosso amigo Hélio está pedindo aqui nesse lindo Fiesta, viu gente, olha Não deixe de adquirir o seu carro Nosso amigo Hélio, ele financia também, tá? Ele vende, ele financia por os bancos E também vem da vista, viu? Olha, vamos ver aqui, ó Vem pessoal Vamos ver se tá aberto dentro dele pra gente poder ver o interior do carro, ó Porta Os bancos da frente Estão bem bonitinho O painel do carro Os bancos traseiros Que eu mostro o carro por completo E ele tá com, você vê Não mostra a quilometragem dele, tá? Eu vou ficar defendendo a quilometragem desse Fiesta aqui Mas se você se interessou Liga pro nosso amigo Hélio E fecha o negócio com ele diretamente, né? Pra que ambos venham a ganhar Vamos ali fazer nós vamos com mais de um carro E já voltaremos Aí você está precisando de um carro popular Um Celta Temos também aqui, pessoal Celta 2013 Completo O valor que o proprietário está pedindo é Vinte e seis mil e quinhentos reais Vinte e seis mil e quinhentos reais Nesse Celta 2013 Completo Os pneus estão bons Esse jogo de calota também está bom Tem um farolzinho de milha aí Que vocês estão vendo aí, ó Tá vendo, né? Quando for à noite E você estiver dirigindo em uma estrada Escura Você liga Esse farolzinho de milha E enxerga melhor a estrada Tá certo? Olha, desse outro ângulo aqui, ó É o Celta LT, tá, pessoal? É um Celta LT Olha Motor VHCE Tá? Que é melhor do que o motor VHCE De oito a dez cavalos de potência Tá, só Olha, gente Muito bonito, viu? Celta quatro portas, tá? É um Celta quatro portas Olha por dentro dele aqui a porta Olha aqui os bancos Aqui, gente Tá novo, 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 né? O painel do carro também está muito novinho Como vocês estão vendo Os bancos traseiros também Aí falta só um somzinho aqui Ele está com 102.215 km rodados Tá certo? É a quilometragem Desse Celta aqui do nosso amigo O Edson Ligue para ele E coloca a sua proposta Olha se você faz negócio Se você fizer negócio Ambos vão sair ganhando Não é isso? Olha que carro bonito, cara Deixa eu tirar uma foto dele aqui Tá certo? Vamos lá Deixa eu ver aqui Aqui, ó Pronto, tirei uma foto Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro E já voltaremos Aí você também está precisando de um Fiat Uno Vivace Nós também temos Fiat Uno Vivace Também temos Ele é um 2012 Completo Quanto é o valor? R$ 26.500 R$ 26.500 É o valor que o nosso amigo Wellington Veículos Está pedindo aqui nesse carro Os pneus estão novos Eu não vou nem comentar Como vocês estão vendo aqui, ó Olha a frente do carro aqui, pessoal Olha Como está bonita Olha Está vendo? Olha Está ali o MacGyver E o proprietário do carro Dando um gravado ali no carro O carro está em perfeitas condições, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui De lado do carro Vamos olhar aqui também A traseira, né? Para a gente poder ver Olha, gente O Vivace, viu? Olha Vamos dar uma olhadinha aqui Por dentro do carro, né? Que vocês também gostam de ver Olha, gente Está vendo? Olha Os bancos também estão inteirinho O painel do carro aqui está bom Os bancos de trás também Está muito bonitinho, ó Está bom Chegando aí no final do dia Não sei o que é que conhecer Conhecer outras praias É para a sua família, não é? Olha Já tem um somzinho Você pode ouvir suas músicas E a quilometragem desse carro Vou ficar devendo, tá? Porque ele não está aparecendo aqui Olha, está vendo, gente? Muito bonitinho, né? Bonito e arrumado Se eu estiver interessado Link com o nosso amigo O Ex, né? Porque ele está aparecendo aí na tela Para que ambos venham sair ganhando, não é? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro E já voltaremos Olha, pessoal Nós temos aqui também um Fox É um carro que vocês gostam muito de ver Porque é um carro popular, né? E muito bom de dirigir É um carro Eu já tive um desse E esse é muito bom Esse Fox que vocês estão vendo Ele é o Trend Tá bom, gente? Ele é um 2013 Tá? Fox 2013 1.6 Completo O valor 37.500 reais 37.500 reais Nesse lindo Fox Trend Olha como o carro está bonito, pessoal Como vocês estão vendo aí, olha Olha Olha, gente Olha Você também está querendo comprar outro carro Que eu não mostrei aqui Ligue para ele Se ele estiver também na loja Ele vai vender para você também, tá bom? Plaquinha já é Mercosul Olha, lindo Fox 1.6 Olha Tá vendo? Vamos ver aqui Desse outro ângulo aqui Que vocês gostam de ver Vou mostrar agora para vocês Por dentro do carro, né? Vamos lá Olha Vídeo elétrico nas quatro portas Retrovisor elétrico, né? Olha Os bancos da frente aqui, olha Como estão bonitinhos Como vocês estão vendo O painel do carro também está muito bonito Como vocês também estão vendo Novinho Os bancos de trás Tem esses dois encostos para a cabeça Falta só um som aqui Para você poder ouvir suas músicas E a quilometragem é 170.628 km rodado, tá? E a quilometragem aqui desse lindo carro Gente, não perca a oportunidade De vir adquirir aqui o seu carro Feirão O nosso amigo Wellington Ele está aqui todos os domingos Porque ele vende carro Tá certo? Tá bom que os carros Deu um grande aumento Mas vamos Esperar baixar Se não baixar A gente vai ter que comprar O carro assim mesmo Eu estou atrás de um carro Mas se não baixar Fazer o que, pessoal? Vai ter que comprar assim mesmo, né? Deixa eu até tirar uma foto aqui Tá certo? Cadê? Cadê? Pronto Tirei a foto Pode ser que eu vou colocar ele Como capa de vídeo Para que vocês vejam Que os carros dos amigos Wellington É uns carros bons Eu mostrei um carro Dois Três Quatro Cinco carros dele Qualquer coisa Ligue para ele Aí Diga aqui no canal O bacana Curioso Quem sabe Ele vai fazer Um menos Para vocês, né? Aqui ficou melhor Essa foto aqui Tá certinho Tá ali Pronto Valeu, pessoal Muito obrigado Se inscreve no meu outro canal Lá Bacana Investimento Tá bom? Fui